Gosto de sair na madrugada E rever a almorada Vendo o dia amanhecer Lembrando que chorei por minha amada É o orgulho da calçada De cair sem ninguém ver Levo essa estrela verdadeira Vem comigo companheira Quando o dia amanhecer Nada Como ver você voltando E o meu sol iluminando Seu caminho de mulher É o orgulho da calçada É o orgulho da calçada É o orgulho da calçada E o meu sol iluminando Seu caminho de mulher